Da autoria de Franco Maia com Milton Ferreira, a garçonete do posto Há quase quarenta anos sou chafé de caminhão Certa vez parei num posto no estado do Maranhão E depois de almoçar me deitei pra descansar Escutando uma canção Ouvi na porta bater e uma jovem dizer Boa noite, cidadão Perguntei o que queria aquela bonita dama Seu traje não parecia com garota de programa Naquele exato momento, mostrando constrangimento Ela apertou minha mão Dizendo um pouco a batida Eu só vivo nessa vida Porque tenho precisão Já tenho sofrido tanto e terminei me acostumando Eu estava ali no quarto quando vi você parando Resolvi me aproximar Se quiser desfrutar de uma noitada de amor Estou à disposição Mas se a resposta for não Também entendo, Senhor Não consegui resistir Aquela morena bela Na cabine do meu carro Passei a noite com ela Entre abraços e beijos Saciei os meus desejos Já que o destino propôs Logo cedo viajei E naquele lugar voltei Com cinco anos depois Ao chegar no restaurante Pedi logo uma comida Acendei pra garçonete Dizendo traga bebida Ela veio me atender Me dizendo assim Você talvez nem se lembre mais Que você é o chafé E eu sou aquela mulher De cinco anos atrás Tá vendo aquela menina Que está ali brincando Ela é sangue do seu sangue E os traços estão mostrando Ela quer lhe conhecer Quando eu falo de você O semblante dela brilha Abraça essa joia rara Ela tem a sua cara Porque ela é sua filha Com tamanha ignorância Não procurei entender Maldito seja o momento Que me deitei com você Eu tenho a minha família Pode criar sua filha E até logo adeus, bye bye Na certeza absoluta Que filho de prostituta Não sabe quem é o pai A mulher ficou chorando E dei adeus pra nunca mais Com vinte anos depois No estado do Goiás Um carro na contramão Bateu no meu caminhão Causando um grande acidente Fui parar no hospital No centro da capital Mas estava consciente Ali sem nenhum parente Foi demais a minha dor Precisei de sangue urgente Mas não tinha doador Nessa hora necessária Chegou uma estagiária Dizendo assim pra o doutor O meu sangue é compatível Faça o que for possível Pra salvar esse senhor A estagiária doou O sangue que eu precisava Me dando toda assistência Para mim nada faltava Como se eu fosse o seu pai Ela disse o senhor Vai lá pra minha moradia Eu senti uma impressão Que em outra ocasião Nós somos parentes um dia Quando fui apresentado Para a senhora mãe dela Meu corpo ficou gelado Pois a mulher aquela A caçonete do posto A quem eu causei desgosto No restaurante da esquina A filha que eu reneguei A mulher que desprezei No posto de gasolina Tudo foi esclarecido Elas me deram perdão As duas mostrando a mim Que tem um bom coração A minha filha é doutora Além de encantadora Sabe perdoar também Evitou meu triste fim Dando exemplo pra mim Que o mal se paga com bem Evitou meu triste fim Dando exemplo pra mim Que o mal se paga com bem A minha filha é doutora 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 A minha filha é doutora